Welcome, welcome, welcome! Esta é uma edição extra do inglês.gg, o seu inglês de graça na internet, aquele inglês que você aprende aqui na live, que acessando o inglês.gg ou no link da bio, você pode participar, seja pelo Twitch, seja pelo YouTube, seja pelo TikTok, e você tem também acesso ao servidor do Discord, para você participar por voz. Você tem acesso às aulas anteriores, às lives anteriores, de uma playlist muito linda e gostosa, para você assistir no horário que você quiser, tudo que você perdeu, ou o que você quiser revisar, e o mais importante, principalmente para mim, você tem acesso ali, a minha chave Pix, para você mandar aquele apoio, aquele suporte para o projeto, para ele ser completamente gratuito, todas as partes para todo mundo. Quem não pode doar nada, não tem problema, compartilhe esse material com todo mundo, quem pode doar um pouco, doa um pouco, quem pode doar bastante, doa bastante, porque como eu sempre digo, eu quero trabalhar fazendo isso. E vamos, vamos para a live de hoje, que a live de hoje é diferente, como hoje é quarta-feira, e quarta-feira não é um dia regular do inglês.gg, eu vou fazer uma coisa extra, eu vou fazer uma coisa que é o equivalente Geek & Gamer, daquela aula de inglês, que o professor leva a caixinha de som, leva o radiozinho, para ouvir música. Hoje a gente vai fazer a tradução, hoje a gente vai fazer a tradução de algo muito, mas muito conhecido por aí, que é o Crawling Text, o Crawling Text, o texto rastejante, aquele texto de começo do episódio 4 de Star Wars. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai passar por todo o texto, e eu vou explicar para vocês o que é cada parte do texto, como funciona no inglês e tudo mais. Para quem está no chat agora, eu só quero ouvir uma coisa, o que vocês acharam dessa ideia. Vocês estão animados para isso acontecer? Vocês querem ver essa tradução do texto original? Deixa eu ver já uns comentários aqui. Star Wars, a galera está curtindo, boa noite para o São Paulo, para deixar aquele apoio ao amigo, muito obrigado. Muito obrigado, Rostralic. Te contaram, eu tenho um aluno autista que está nervoso na prova, ensinei o mantra dos Jedi para ele. Pô, isso é muito legal. Come on, que a força esteja com você, pede para o Degra do TikTok liberar os seus presentes. Queria mesmo, queria mesmo, mas enquanto não libera os presentes, vocês podem ir no link da bio e mandar aquele pix gostoso. Olha o Vicky aí, grande Vicky. Vim dar um alô aqui, muito obrigado Vicky. Fica aí, vem ver a aula extra. Minha professora levava um disquimenta entregando a idade, genial, top fan. Inglês não é terça e quinta? Hoje é aula extra porque é feriadão. Pensei que você iria cantar uma música em inglês. Não, ninguém quer ouvir eu cantando. E o Vicky mandando um beijão porque ele já tem que sair. Vicky. Mas, ó, fica aí. Imagina eu cantando uma música em inglês. Então, vamos lá. Vamos começar hoje a aprender inglês de uma maneira muito, mas muito legal. que é vendo aquele texto, aquele texto que começa todo Star Wars. E esse é o clássico, é o primeiro, que é o do episódio 4. É o primeiro, é o do episódio 4. Bom, vocês conhecem, né? Vamos começar do começo. A long time ago in a galaxy far, far away. E esse daqui, esse daqui é fácil. A long time ago. Esse A é um artigo normal, é aquele 1. O time vocês conhecem. Esse long é o muito. É o muito da história. Só que em inglês, você não fala assim, a much time ago. Porque se eu usasse o much time ago, é como se fosse muitos de quantidades, muitos tempos. Eu tenho um balde cheio de tempo e tudo mais, e isso não funciona. Então, a long time ago é uma expressão mais válida. É uma expressão que é usado. E esse ago, ele quer dizer atrás. Ele quer dizer que foi uma coisa que já aconteceu. Ele quer dizer, na nossa prática, no passado. É uma expressão que a gente pode traduzir muito bem para no passado. Dando todo o sentido de que já aconteceu. Então, para nós fica, obviamente, há muito tempo atrás. E se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, ficaria há um tempo distante, um tempo grande atrás. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Um tempo distante atrás. É uma tradução muito literal. Mas a long time ago é uma expressão que a gente quer usar para dizer que faz muito tempo, muito provavelmente, antes de todos nós termos nascido. Então, quando a gente vai contar uma história real, a gente usa esse a long time ago. Vamos lá. Para dar uma sensação de que é um tempo tão distante, mas tão distante, que não faz parte da nossa história presente. E aí, por exemplo, a gente pode estar falando um tempo longevo. Carlinha mandou aqui, há muito tempo atrás. Isso. E o que pode acontecer? A long time ago, coisas que aconteceram a long time ago. Os dinossauros aconteceram a long time ago. O Império Romano, a long time ago. My first marriage. Não porque eu ainda estou no primeiro casamento. Mas sabe, quando você tem... E aí é uma coisa muito interessante. Porque quando faz parte da história da sua vida, mas foi uma parte já ultrapassada há um bom tempo, que você nem considera mais, você pode usar esse a long time ago. Então, tipo, gente que é divorciada e casou uma segunda vez, fala... Ah, my first husband a long time ago. Num tempo que eu era uma outra pessoa. Então, a gente usa esse tipo de expressão. Vamos continuar. In a galaxy. Aí, este é muito fácil. Esse in é o em. É o em. Normalmente indicando... Esse in é o em que normalmente indica que está acontecendo dentro, que é uma coisa internamente. O em é um artigo para especificar que aquela é uma galáxia em específico. E o galaxy é a palavra galáxia. Não tem muito o que fazer aqui. Há muito tempo atrás, numa galáxia. E aí, olha só que interessante. Usa essa expressão. Far, far away. É uma forma quase poética de se dizer as coisas. Poderia ser usado very far away. Poderia ser usado very far away. Só que não é a mesma coisa. Far, far away combina muito com você contar uma história. Combina muito com você dar uma superlatividade para a coisa. Ele dá um toque. É um jeito temperado de você falar. Então, quando você pega esse adjetivo far, distante, e você coloca far, vírgula, far away, é muito longe. É muito longe. O Lucas nos dá aqui uma tradução muito boa. Tão, tão distante. É o mesmo sentido. É o exato mesmo sentido. Há muito tempo atrás, numa galáxia tão, tão distante, diferente do nosso já, já. Por que eu vou fazer já? É agora. O já, já sabe Deus quando é. Então, você não faz esse já ficar mais já ainda. Mas é mais ou menos essa a nossa história. Então, a very primeira frase, the very first sentence, é engraçado que eu solto até aqui, very first, é uma maneira de você reforçar que é o primeiro mesmo, o primeiríssimo. Sabe quando? É o primeiro? É o primeiríssimo. Is it the first? The very first. Enfim, há muito tempo atrás, numa galáxia tão, tão distante. Eu não vou botar o áudio disso, porque eu não sou louco de ser, de tomar copyright claim do YouTube e de outras plataformas. Eu não vou nem botar na velocidade normal pra não correr qualquer tipo de risco. Ó, Star Wars. Mas isso vocês já sabiam que viria. Engraçado é que é o seguinte, pra cá veio como Guerra nas Estrelas, mas são guerras estelares. Quando você coloca, olha só que interessante, até no próprio título do filme a gente aprende coisa. Quando você coloca um substantivo como Star, que é uma palavra, uma palavra comum, não é um adjetivo, não é uma qualidade, é uma coisa. Não é um adjetivo, é um substantivo. Quando você coloca esse Star, essa coisa, esse substantivo, antes de outro substantivo, neste caso, que é Wars, War, todo mundo conhece, é guerra, Wars é o plural, a gente fica com Star Wars, show, guerras estelares. Aí, o que acontece? Esse substantivo ganha uma adjetivação. Se a gente tivesse, por exemplo, deixa eu ver outra coisa que a gente pode usar. Aqui, o Reset colocou tradução, é complexa sem ser das traduções. Tradução, translation, translation, Wars, guerras tradutoras, guerras traduzentes, guerra das traduções, guerra das estrelas, guerra estelares. A gente tem uma palavra para estelar. Segue. Isso que a gente está vendo aqui é o crawling text. Crawling. Deixa eu pegar o word para vocês aprenderem essa palavra escrita. Crawling. Eu vou colocar o texto aqui para vocês. Tenham paciência comigo. Word. Crawling. Esse é o crawling text. Esse crawling é de rastejar. do verbo to crawl. Rastejar. Por que que é o crawling text? Porque como vocês podem ver aqui, ele vai rastejando pela tela. E o crawling é o gerúndio. Ando, indo, indo. To crawl. Rastejar. Crawling. Rastejando. Crawling text. Legal, né? Vocês estão aprendendo tudo aqui hoje. Episódio quatro. E assim, vamos já deixar claro, né? Cognatos, palavras muito, muito, muito conhecidas, a gente não vai ficar, a gente não vai ficar aqui mastigando e correndo atrás. Vamos trabalhar naquilo que interessa, né? A new hope. Hope, hope, é a palavra para esperança. E new, uma nova, uma nova esperança. Uma esperança nova, como no inglês o adjetivo tende a vir antes do substantivo. ou respirando errado de novo. Aqui a gente tem uma forma muito simples, muito traduzível para o português, de uma nova esperança. Nada muda. O texto que vem abaixo, esse sim. Olha só o verbo que vocês já conhecem o verbo to be. It is a period of civil war. E aí é que está uma coisa interessante, porque eu posso traduzir isso simples para você. É um tempo, é um período de guerra civil. Só que no inglês é muito raro você colocar um verbo sem qualquer tipo de sujeito. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de frase, é it is. É uma época de guerra civil, exatamente. E olha só, esse it está aí porque eu não posso só falar it is a period of civil war. será entendido se você não colocar o it? Será. Será entendido também que você não sabe inglês. Da mesma forma que a gente fala do clima atual. It is cold. Está frio. It is raining. Está chovendo. What is it? o que é isso? Não importa. O zelã fala não tem o sujeito oculto. O sujeito está aí. It o que? It normalmente os professores falam it o tempo. Não. É mais primordial que isso. Esse it é o nosso sujeito oculto. Que aí não está tão oculto. Então toda vez que a gente for falar dessa temporalidade dessa situação das coisas a gente mete um it junto com o verbo e ele encaixa gostosinho. It is eu aprendi que para coisa é o animal na minha época. É mas aí é no verbo to be tradicional nas conjugações e por aí vai. Aqui no caso é no lugar de sujeito oculto. O que a gente precisa lembrar muito bem quando a gente está aprendendo um outro idioma principalmente quando não é um idioma de origem latina é que as convenções gramaticais não são as mesmas que a nossa porque o pensamento não é o mesmo que o nosso a linguagem é uma forma de pensar e de raciocinar também e por causa disso nem sempre a gente pode fazer comparações umas com as outras óbvio tanto inglês quanto português vem do proto-indo-europeu mas meio que as semelhanças param por aí o inglês é uma língua majoritariamente germânica o português é uma língua majoritariamente latina o verbo to be sempre vai entrar no lugar de um sujeito oculto ou há sujeito oculto também agora de cabeça eu não lembro de sujeitos ocultos em inglês não vim preparado para essa pergunta eu estou tentando lembrar mas primeiro o verbo to be no caso que você está falando é o is você está perguntando do sujeito it normalmente normalmente você tem essa montagem aqui it is quando a gente vai fazer algo parecido com o sujeito oculto existe uma forma existe uma forma de escrita que é muito jornalística que você não coloca o nem você não coloca o sujeito porque é muito normal no inglês você sempre ter o sujeito mas na manchete ou seja aquele texto grande do jornal nem sempre você coloca o sujeito na segunda frase de toda aquela manchete então vamos lá professor o professor fica o professor fica nervoso na aula vamos por uma manchete assim o professor ficou nervoso numa aula e daí ele pediu as contas teacher gets mad at school resigns então então a manchete deixa eu botar no word pra vocês pronto pronto isso isso é uma manchete jornalística se a gente fosse usar o bom inglês he resigns mas e aí vou ajudá-los professor o professor fica maluco gets mad é uma forma de falar que ele tá putasso na escola resigns pede a conta então isso funciona no inglês de vez em quando mas normalmente quando a gente vai falar de condição de tempo de temporalidade de condição de clima de temporalidade entre outras coisas que pra nós seria normalmente um sujeito oculto lá eles não ocultam o sujeito e eles falam it is a period e esse period pode ser período mas também aqui funciona como tempo funciona como época e da mesma forma que nós temos várias palavras eles também tem a palavra epoch só que essa é essa é uma palavra mais rebuscada it is a time a time seria muito válido mas o period aí entra muito de você sentir de você de você conhecer o idioma aí com mais calma e saber qual palavra você vai usar vai vai dar da robustez do seu do seu texto time é uma palavra mais simples period é uma palavra mais rebuscada epoch é tão rebuscada que não caberia aí epoch funciona de outro jeito epoch teria até outro posicionamento mas time and period são intercambiáveis você pode trocar uma pela outra a questão é que period dá uma impressão que você é uma pessoa mais lida é isso it is a period of um possessivo comum civil war de guerra civil de conflito civil é um período de guerra civil rebel spaceships striking deixa deixa ah não dá pra ler bem né eu vou ler tudo e a gente vai decupar com calma rebel spaceships striking from a hidden base have won their first victory against the evil galactic empire nossa tem meia hora só nessa frase agora rebel rebelde vocês conhecem Star Wars rebelde rebel é um rebelde spaceships olha só olha só como o nosso idioma é um idioma interessante como o deles é um idioma ok uma nave uma nave estou falando em português uma nave é uma embarcação então quando você vai lá no HMS qualquer coisa fazer o seu cruzeiro você está numa nave você está numa nau é a mesma coisa quando você está no avião você está numa aeronave você está numa embarcação do ar mas no português acabou ficando que nave a primeira coisa que você pensa é numa nave espacial que é spaceship então a palavra ship não é exatamente barco um barco um boat ship é uma nave é uma nau aí você tem spaceship que é uma nave espacial então tanto no português quanto no inglês nós estamos falando de embarcações é a mesma coisa até quando esse termo é usado de forma de gíria costuma ser associado a um carro moderno exatamente e a nave nós sabemos que é um lugar que você pode estar sempre suave suave na nave então a ship e claro em inglês vai funcionar se você falar só ship se você falar só ship provavelmente é uma embarcação marítima Rodrigo mandando oi oi Rodrigo spaceship uma espaçonave airship já não funciona tão bem vamos voltar pro word já vou colocar pra vocês Delamar Rodrigues oi Ed oi Delamar tudo bom o inglês parece mais pobre de vocabulário que o português e é e é mas é porque a gente conhece menos palavras eles tem palavras boas também mas olha só que interessante o ship é uma embarcação é uma nave é uma nau space ship é uma é uma nave espacial bernardo cdm cara você é muito bem vindo aqui mas hoje a gente tá na na nossa na nossa livezinha de inglês eu vou pedir a gentileza pra você não trazer assuntos políticos hoje à mesa seja bem vindo pra trazer outros dias mas o nosso inglês.gg a gente vai manter aqui o nosso aprendizado é uma nave espacial uma espaçonave muito bom é uma espaçonave e obviamente respondam pra mim respondam pra mim como que é uma aeronave coloquem no chat por favor como que é uma aeronave agora que vocês já conhecem a a regra aí o bernardo já já mete né airplane então contem pra mim o que que aconteceu aliás vocês veem que é um negócio bizarro porque o lucas já fala poderia deveria ser airship só que não é é um airplane inclusive as duas formas que eu escrevi aqui são válidas esta é a forma norte-americana de você escrever airplane e essa é a forma britânica de você escrever aeroplane airplane aeroplane show show não airplane aeroplane aeronave e a airship o que que é uma airship uma airship meus amigos é como é que a gente fala isso em português porque eu sempre chamei isso de airship sabe sabe final fantasy que você tem literalmente um barco que voa aquilo é uma airship não um disco voador é um flying saucer flying saucer é um disco voador é um pires voador no caso uma airship é uma é uma é uma nau voadora então eu não sei como é que a gente chama isso em em português não não é um zeppelin não é um zeppelin eu acho que um zeppelin pode ser chamado de airship mas quando você tem um 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 zeppelin mesmo quando você tem um zeppelin é um dirigível vai um zeppelin pode ser um airship pode ser um dirigível um zeppelin vai um dirigível um dirigível é aquele é aquele balãozão com o negocinho embaixo é um zeppelin pode ser pode ser ué bons antes da série média que é uma airship airship seria uma época do jogo crono trigger a epoch é uma airship não não a epoch não não porque ela ela voa por propulsão quando olha só quando o voo é feito pela propulsão eu não sei se um helicóptero seria um airship o helicóptero eu tenho que verificar mas vocês pegaram a ideia o que importa é que a gente estava aqui no spaceship eu eu vou voltar amanhã com todos os tipos de ships e essas definições mas eu eu não tenho certeza se um helicóptero pode ser um airship vamos descobrir agora porque um helicóptero é um helicóptero e aliás nossa depois eu tenho que falar para vocês do helicóptero um helicóptero um helicóptero é um rotorcraft um helicóptero é um rotorcraft tio Ed posso fazer uma pergunta sempre Theo sempre seja muito bem vindo todos vocês a fazerem perguntas mas vamos lá vamos lá rebel spaceships veja esse rebel ele está aditivando está dando uma qualidade de rebelde naves rebeldes striking from a hidden base vamos começar pelo fácil o base é a base vai de base hidden é escondido escondido e o Theo de Pompeia mandou uma pergunta tal qual eu não vi um pedaço eu só peguei que processador ela é compatível mas vamos lá uma base escondida uma base oculta e esse em é o artigo a gente usa esse artigo porque a gente está falando que é uma base oculta em específico e esse striking from esse striking from esse striking ele serve como atacando sabe quando você tem no no baseball eu ia falar no golfe sabe quando você tem no baseball strike é esse mesmo strike é esse essa batida esse esse acerto esse ataque isso é um strike é quando você vai pooh striking something isso é um strike é um é uma palavra para você definir um ataque quando você tem o boliche strike você fez o devido o devido ataque as naves dos rebeldes ou a nave seria rebelde essa dualidade permitida interpretar no inglês pode ser você pode interpretar como sendo dos rebeldes da da rebelião ou você pode considerar que a própria nave ela é rebelde mas aí eu te digo quando a gente fala uma nave rebelde em português a gente também pode dizer que essa nave por si só ela é rebelde ou a gente pode dizer que essa nave ela é do grupo dos rebeldes então é o mesmo tipo de interpretação exata mesma interpretação ó o Lucas aqui no próprio Star Wars tem o Empire Strikes Back exatamente e é um ataque é um ataque um strike back é um contra-ataque então as naves rebeldes atacando de uma base oculta escondida secreta secreta a gente pode usar secreto mas essa base ela está oculta ela está escondida ela não é exatamente secreta em português a gente a gente botou muito base secreta e tudo mais mas esse hidden ele dá muito mais um sentido de de oculto de não poder ser visto do que de não poder ser contado have won their first victory have won aqui é o verbo win no passado won inclusive se a gente for entrar no técnico participe do passado e esse have lembra 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 que eu falei que o verbo to be e toda a maioria dos verbos é um verbo auxiliar esses verbos assim o verbo have é um verbo auxiliar quando eu coloco o have won ou seja o verbo não participe o passado aqui é esse won quer dizer vencido e esse have vamos fazer uma tradução porca literal teve vencido porque esse won aqui é participo vencido have won volta para a gente como venceu mas o correto seria voltar como vencerá quando eu tenho um verbo no participio passado como won que é o participio passado de win e o have antes como verbo auxiliar isso daqui vira o pretérito mais que perfeito aqui no Brasil esse é o passado do passado teve vencido sua primeira vitória fica estranho sim mas o que eu quero dizer é que este passado aqui quando ele tem o have ele aconteceu antes do próprio passado que eu estou contando inclusive em português é a mesma função é para isso que eu tenho o pretérito mais que perfeito vencera fizera cantara vendera partira vencera have won é é esse efeito aqui ó have won tá dizendo que isso daqui aconteceu antes de tudo o que eu vou contar como se fosse passado então toda a minha história de star wars tudo que eu tô contando eu tô contando no passado tudo que eu tô contando no mínimo nesse crawler aqui é passado e isso aconteceu antes desta história que eu tô contando agora é assim que funciona o verbo o verbo quando ele tá no nesse tipo de passado é o sabe por que que sabe por que que a gente tem pretérito imperfeito pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito e você nunca fez o sentido pro nome mas o pretérito ou seja pretérito é uma palavra bonita pra passado o pretérito perfeito ele é perfeito porque ele aconteceu em toda sua totalidade algo que de fato aconteceu aconteceu é o pretérito perfeito ele é perfeito porque ele terminou porque ele está feito por completo o pretérito mais que perfeito ele é mais que perfeito porque ele aconteceu e terminou antes de ter acontecido o que também aconteceu e terminou logo ele é mais e o pretérito perfeito é aquele que não aconteceu ele até teria acontecido mas não aconteceu eu cantaria eu correria mas não não porque não aconteceu a mesma coisa funciona aqui there deles um possessivo muito simples a gente vai aprender esses possessivos first victory a primeira vitória against esse against é um contra no sentido de oposição the rebels against the empire esse against é é de combate mesmo é de de ser adversário a primeira vitória contra esse contra de adversário the evil galact empire aí é muito simples veja o the para dizer que é aquele específico evil de malvado maléfico galact empire o império galáctico percebam empire galact and rebel estão com letra maiúscula porque são organizações são são eles são pessoas jurídicas é a melhor maneira de explicar são pessoas jurídicas são organizações durante the battle rebel spies manage to steal secret plans to the empire's ultimate weapon the death star an armored space station with enough power to destroy an entire planet tem coisa pra caramba aqui deixa eu voltar um quadro pra gente ler melhor vamos trabalhar que não tem segunda-feira pra comunista during the battle durante a batalha em duração da batalha meu aqui é tradução simples rebel spy oi você é professor oi eu sou no caso agora de inglês rebel spies spies vocês conhecem devem conhecer espiões rebeldes managed managed não é managed managed esse e fica perdido aqui managed 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 você quase não solta esse e esse managed ele é de manager de gerenciar aqui ele está como conseguiu mas por que que é managed porque vem de to manage gerenciar então essa é uma das coisas que meu a linha de raciocínio do idioma inglês para o idioma português vem de lugares tão diferentes neste momento que para nós é conseguiu quase no sentido de obter meu veio caiu no colo já o managed ele é de um verbo no sentido de que houve um trabalho uma gerência da sua parte tal qual aí você obteve algo daí managed essa essa complicada mas eu espero que vocês tenham entendido então to manage tanto é gerenciar quanto é você conseguir obter sucesso em algo porque no pensamento da língua inglesa no pensamento da língua inglesa você só obtém algo a partir de algum esforço gerencial da sua parte pensa dessa forma lucas só nunca entendiu porque desire managed aí ficou mais claro agora porque meu é muito tempo que eu fiquei pensando em cima da palavra ah e lembra que aqui em cima ó tal have won é por isso que apareceu aqui o managed no passado simples porque eles ganharam antes de conseguir entendeu é esse é o lance de contar história então show vamos lá managed aí sabe aquele negócio quem assiste assiste alguma coisa quem escuta escuta alguma coisa quem vai vai a algum lugar que tem a preposição e não sei o que a nossa preposição aqui é o to who manages managed to managed to conseguiu steal roubar verbo no infinitivo porque este verbo aqui já está trabalhando então você não fala managed to stole porque você quando vai fazer uma um verbo praticamente duplo nessa forma olha o secret aí é o segredo onde está o segredo é o secret vamos lá quando você já porque o managed to steal é uma coisa que aconteceu então é só o primeiro verbo que é conjugado no passado o segundo fica no infinitivo da mesma forma que a gente fala em português conseguiu roubar to steal show secret plans vocês viram que aqui cadê o nosso hidden hidden base e secret plans qual que é a diferença de uma base secreta para os planos secretos por que que um é hidden e o outro é secret porque esse hidden é escondido e esse secret do plans é porque eles são secretos eles não devem ser divulgados o hidden está escondido o secret ele está embargado essa é a diferença então você tem secret plans planos secretos esquemas secretos today para empires esse apóstrofe s aqui é um possessivo são a ultimate weapon do empire empires ultimate weapon e por que que tem esse possessivo aqui diferente do rebel spaceships vamos voltar está vendo que aqui a gente tem rebel spaceships aí é que está a diferença esse rebel é um qualitativo para essa nave é um qualitativo no formato de que elas são da rebelião mas mas aqui eu tenho muito mais o sentido de que essas naves elas por si só já são rebeldes aqui não aqui essa arma final essa ultimate weapon ela é uma posse ela é algo que o império é dono e esse ultimate eu nunca fui um grande tradutor de ultimate eu sempre me perdi porque para mim ultimate sempre foi uma palavra muito muito inglesa sabe quando você está jogando logo você tem o ult é esse ult aqui então o ultimate ele é nesse sentido de ser o último mesmo mas é o último no sentido de que não há necessidade de fazer outros porque esse daqui é o mais melhor de bom de todos é o ultimate é o final é o derradeiro a melhor tradução que eu tenho para ultimate para vocês é derradeiro a arma derradeira péssimo nome em português mas é eles conseguiram roubar os planos secretos os esquemas secretos para a arma derradeira do império the death star a estrela da morte e veja pô mas não é death star com o apóstolo fs porque é um possessivo não porque esse death é estrela mortífera quando é nesse sentido estrela da morte como estrela mortífera você não tem o possessivo an armored space station uma estação espacial blindada armored para quem joga jogo de tiro normalmente ou RPG também claro você tem armor que é a proteção que é a blindagem que é o kevlar que o policial usa it's an armor é uma armadura é uma armadura mas aqui como é uma estação espacial ela não tem uma armadura ela tem uma blindagem with with enough power aqui é uma palavrinha boa enough enough cara isso daqui isso depende da palavra vai cair de um jeito como é que você sabe conhecendo a palavra não se der o trabalho de criar uma regra com poder suficiente enough enough suficiente você está bravo com teu filho enough acabou já chega suficiente com poder suficiente to destroy para destruir an entire planet veja que eu quase não falo t como eu tenho o entire aqui que começa com uma vogal normalmente é a planet mas como o entire entra aqui para não ficar cacofônico an entire planet um planeta inteiro um planeta por completo por completo vocês estão curtindo nesse formato esse formato vai acontecer de vez em quando o que vocês acharam dele enquanto vocês vão dizendo o que vocês acharam desse desse formato deixa eu contar uma coisa para quem está assistindo esse é o inglês.gg o inglês geek and gamer que você acessa em inglês.gg é essa live ou gravado se você estiver vendo gravado no qual você aprende inglês de graça nesse jeito muito gostoso toda terça toda quinta dez da noite ao vivo na twitch no youtube no tiktok e você se quiser pode participar pelo discord se você quer assistir os episódios anteriores tanto aqui no inglês .gg tanto todos esses lugares que eu falei quanto os vídeos anteriores você encontra lá e lá você também encontra o pix aquele pix gostosinho que você pode mandar se você tiver bem de vida manda um pix gordo se você tiver meio apertado manda um pix mais magrinho se você não tiver como não precisa mandar um pix só compartilha com todo mundo mas a ideia é o tio Ed trabalhar disso e todo mundo ter inglês de graça inglês geek and gamer então apoie esse projeto apoie esse projeto que vai ser legal da sua parte eu vou gostar muito de continuar trabalhando disso de graça para todo mundo que não pode pagar uma aula de inglês gostei curti muito muito bom interessante boa noite professor olá Heitor tudo bom estamos chegando no fim estou falando está durando mais de uma hora já cheio de palavra nova aqui pursued participe o passado perseguida perseguida by the empire's sinister agents by the pelos by por os o king joker vai dormir vai lá cara assiste o gravado depois pelos agentes sinistros do império percebam que esses agentes sinistros são uma propriedade do império é a gente talvez não usaria sinistros é um jeito antigo de falar mas é válido e é bem isso e no caso de agentes é agente quem age é tipo o agente do FBI o agente do CIA agente da BIM agente do império princess leia vejam que eu não coloco um artigo porque princess leia é um nome races home os agentes malvados seriam poderia 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 ser agentes malvados eu não sei como ficou isso em português races home é um termo é não literalmente quer dizer correr no sentido de com os pés mas quer dizer de voltar para casa com pressa então quando você fala I'm racing home não literalmente você está correndo mas você está indo logo é isso que quer dizer abord e a palavra da impressão e é isso mesmo abordo her starship ou seja a princesa leia corre para casa a gente também usa nesse sentido a bordo da sua nave espacial custodian of the stolen plans custodian é no sentido de ter a custódia e esse custodian é um adjetivo she is the custodian ela é quem tem a custódia quem tem a custódia those who have the custody is a custodian é um é uma maneira de dizer que é aquela que tem a custódia the custodian portadora portadora of the stolen plans of the a gente já conhece dos planos roubados stolen é passado é o é o gerúndio não o participio passado stolen plans os planos roubados that can save her people esse that é o nosso que os planos que podem que podem que tenha possibilidade o Enzo Bonetti oi Enzo a esse that esse that é no sentido de que no nosso que 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 faz essa ponte essa relação são os planos que podem can o verbo poder tem tem a possibilidade tem a habilidade can save podem salvar o povo people no sentido de de povo mesmo her o povo dela dela quem princesa Leia você vê que é um são ideias encadeadas sem você precisar ficar repetindo sujeito e tudo mais e restaurar and restore freedom to the galaxy liberdade para a galáxia perseguida pelos agentes sinistros do império princesa Leia corre para casa a bordo da sua nave espacial portadora dos planos roubados que podem salvar o povo dela e restaurar liberdade para a galáxia aqui a gente não coloca restore the freedom porque não é aquela liberdade é apenas liberdade se eu usasse restore the freedom seria uma liberdade muito específica nesse caso a gente usa restaurar a liberdade mas esse a não é aquela a liberdade é restaurar a liberdade é a mesma coisa aqui restore freedom to the galaxy tem tem mais não acabou gente oi tio você é professor eu sou professor obrigado por compartilhar conhecimento conosco muito obrigado cara obrigado por ter vindo hoje foi isso porque hoje é feriado hoje não é o dia oficial do inglês ponto GG e eu resolvi fazer essa coisa um pouco diferente eu espero que vocês tenham gostado é um pouco diferente da aula de inglês de música que o professor leva a caixinha de som leva o radinho mas eu achei que seria legal fazer achei que seria legal fazer porque tem um pouco de spoilers do que a gente vai aprender lá pra frente porque a gente vê algo muito da nossa cultura e a gente se diverte bastante você que assistiu esse vídeo até agora gostou inglês ponto GG vem sempre no inglês ponto GG todas as aulas anteriores estão no inglês ponto GG todos os lugares que você pode assistir também então me segue em todas essas redes e lá também tem o servidor do discord pra você participar ao vivo ou seja das aulas que você quiser se você não quiser participar ao vivo pelo discord não precisa mas é assim é legal pessoal fala e tudo mais essa não teve e muito importante também tem o pix manda um pix pro tio ed pro tio ed continuar fazendo isso daqui de graça pra todo mundo vai ser legal vai ser divertido isso se você puder se não puder compartilhe esse material com todo mundo mostra pra todos os seus amigos toda terça toda quinta 10 da noite tem inglês pro ponto gg espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido do agrado de vocês voltem sempre de novo vão na inglês ponto gg que é onde vocês vão encontrar todas as informações necessárias e muito importante chamem os amigos voltem sempre e como eu sempre gosto de dizer acabou a live viva viva viva